Boa tarde a todos, a todas, a todos. Bem-vindos à segunda sessão, sala A de comunicações. E ontem nós tivemos a mesa redonda de abertura, foi mais uma roda de conversa. Hoje nós tivemos já a primeira sessão de comunicações, as duas. Agora a segunda, comunicação, segunda sessão de comunicação. E temos duas salas com comitantes, a sala A e a sala B. E à noite teremos a terceira sessão de comunicações. E amanhã a palestra, que na verdade é uma mesa redonda, de encerramento. Sobre o insólito que vai ser moderada pela professora Ana Lúcia Trevisan. Então hoje nós temos quatro apresentações, quatro comunicações nessa sala A, segunda sessão de comunicação. E nós vamos iniciar agora com uma comunicação intitulada aqui, então, Manejos do Horror, da leitura à escuta no conto. El patio del vecino. Apresentada por Célia Aparecida Nascimento, Pioto, e Lourenzo Guidoni Maraghi. O som dela parou, né? Parou. Para mim também. Você me ouve, Lourenzo? Sim, eu te ouço. Acho que passou para a gente já então. Acho que sim. Será que a gente já pode começar então? Porque ela saiu também, né? A Dara colocou que para ela ficou mudo também. Ficou mudo também. Não sei se a gente espera. Acho que a Cláudia... É bom esperar, né? É, acho que ela voltou. Voltou. Pode começar aí? Pode começar isso? Acho que sim. Por leitura labial, sim. Tcheli, então eu mudo aqui. Desculpa. E aí você vai me dizendo que agora eu não visualizo a tela. Eu só estou na apresentação, tá bom? Tá bom. Tá bom. Bom, vou começar então falando. Nós vamos apresentar esse trabalho, O Manejo do Horror na Narrativa Auditiva, do conto El patio del vecino, da Mariana Henriquez. Mariana Henriquez é uma das autoras que mais tem sido destacado na produção latino-americana, contemporânea. As narrativas dela são típicas narrativas de horror, um horror contemporâneo, que ela se utiliza de elementos muito contemporâneos, urbanos, e traça então essa narrativa do horror a partir desses elementos. Então vamos trabalhar um pouco do tema, do gênero do horror, que de acordo com alguns teóricos, a gente pode entender como um gênero eminentemente transmediático, geralmente relacionado a produções cinematográficas, com todo o suporte de áudio, de visualização, de visual, né? Áudio e visual. E aí nós temos o gênero na narrativa, na escrita, e quais são as estratégias para a leitura do horror, para a escrita e leitura do horror. E, ao mesmo tempo, nós observamos o mesmo conto por áudio, por meio do Spotify e também do YouTube. Então, como no gênero do podcast, de mídia apenas auditiva, como é então essa estrutura da narrativa de horror? Que, embora esteja no YouTube, né? Ele não apresenta imagens, nós temos só o áudio. Sim, o corpus que pegamos são dois áudios, apenas áudio, um do Spotify e um do YouTube, que tem apenas uma imagem inicial que se mantém em toda a narração. Aqui algumas falas da Mariana Henrique sobre a própria obra. O livro que está, se chama As Coisas que Perdemos no Fuego, As Coisas que Perdemos no Fogo. E ela coloca muitas personagens femininas vivendo ali em contextos de violência urbana. Nesse caso, desse ponto, é uma assistente social que passa por uma situação muito delicada no trabalho, muda de casa e algumas coisas acontecem no quintal do vizinho, do novo vizinho da nova casa em que ela está morando. E a Mariana Henriquez, então, fala que terminou sendo um livro sobre Buenos Aires, sobre a violência, sobre as mulheres. Porque, na narrativa dela, esses elementos são identificáveis e, para quem esteja familiarizado, reconhece muito facilmente Buenos Aires. Mas todos podemos ver muitos contextos urbanos de muitas outras cidades. E isso também ela relata sobre a recepção dos seus leitores. E diz, então, que o único objetivo dela é compartilhar, desfrutar e passá-lo bem com o leitor ou passá-lo mal, por conta do teor da narrativa também. E que ela gosta, então, de se surpreender também com o que lêem nos próprios leitores. Porque, a partir desse contexto tão atual, tão contemporâneo, cada um tem o seu... Vai traçando novos significados também para a obra. Pode passar de novo, Lorena, por favor. Só dar uma pincelada nesse sentido da intermídia. Pode passar mais um, por favor. Por conta do horror, que é um gênero que está muito presente em relações intermediáticas. Como eu comentei, geralmente passa pelo... Nas produções cinematográficas. E aqui a gente vai ter, então, também uma transmídia. O texto passado para o áudio, para a escuta. Aqui a gente tem a fala do UOC, um teórico da intermedialidade. Mídia, como utilizada em índices literários de intermedialidade, são meios de comunicação convencionalmente e culturalmente distintos, especificados, não apenas por canais institucionais ou técnicos particulares, mas prioritariamente pelo uso de um ou mais sistemas semióticos na transmissão pública de conteúdos que incluem, mas não restringem as mensagens referenciais. A nossa... A provocação que nós trabalhamos aqui é sobre como a narrativa do horror, que ela necessariamente envolve o leitor ou o espectador ou o ouvinte e provoca reações nesse leitor, nesse espectador. Como ela pode ser transposta para a mídia de áudio? Uma vez que ela tenha sido pensada, Tiele, para ser produzido um conto escrito. Então, ele não foi pensado, diferente de uma telenovela, como a gente até observou isso no artigo, diferente até do próprio trovadorismo, que ele é pensado da oralidade, depois ele vai para a escrita, uma telenovela, ela já é escrita, ela já é pensada, com os efeitos sonoros, aqui é um processo inverso. Nós temos o horror que vem de um texto escrito e sofre o processo transmediático para podcasts, para canais auditivos. e, então, a gente analisou esses efeitos do horror no processo transmediático em dois veículos. Um foi um podcast publicado no Spotify e o outro foi um podcast publicado no YouTube, reforçando que não contém a imagem, então, por isso, não fizemos nenhuma análise imagética do efeito do horror. E por que o que nos chamou a atenção, o que foi o motivador da escrita desse artigo? Nós trabalhamos com esse conto e o primeiro contato da Tiele foi com o conto escrito, e meu primeiro contato foi pelo podcast. E quando nós fizemos as observações, nós trocamos as informações, ah, mas eu não senti isso, efeito de horror. Ah, mas eu senti. E aí eu fui para a leitura e ela foi para o podcast. E aí que nós começamos a escrever e analisar sobre isso, esses efeitos. Por que o podcast, primeiramente? Então, o podcast, ele vem do broadcasting, né? Que é a transmissão ao vivo, em banda larga, junto com o sufixo do iPod, que era, então, o principal MP3 em 2004. No entanto, então, a junção desses dois nomes, do pod aqui com o broadcast, que deu origem ao nome, como a gente conhece hoje, que é o podcast. Só que ele só tem sucesso depois de 10 anos, nos Estados Unidos. Então, o podcast se popularizou nos Estados Unidos, produzindo e apresentado pelo jornalista Sarah Cohen, que foi inicialmente transmissão pela Rádio Pública de Chicago e muito usado pelo jornalismo. E quando que ele tem essa ascensão aqui? Nesses últimos anos no Brasil, sobretudo em 2020, por conta da pandemia, as pessoas começam a consumir mais esse tipo de mídia. Então, quando nós escrevemos, foi em 2021, no segundo semestre, nós pegamos aí algumas informações, alguns dados, sobre o consumo de podcast no Brasil. Então, mais de 20 milhões de pessoas escutam podcast no Brasil, segundo a última PodPesquisa, que foi elaborada pela Associação Brasileira de Podcasters, divulgada em dezembro de 2020. E no segundo estudo, 70% dos 622 produtores ouvidos iniciaram seus trabalhos nos últimos três anos. Então, é uma mídia muito recente. Há poucos estudos sobre podcast voltados para a literatura. Nós encontramos muitos estudos voltados para o jornalismo. As principais plataformas são essas, hoje consumidas no Brasil, e a mais escutada é o Spotify. De onde nós tiramos esses dados? Do Data Reportal. Então, em outubro de 2021, quando nós fizemos a produção do artigo, o Brasil se encontrava em segundo lugar como os principais consumidores de podcasts. e ele permanece em segundo lugar. Na própria revista Exame, também foi feito por outros meios essa pesquisa, e o Brasil se encontra também em segundo lugar no consumo de podcasts. No entanto, a maioria é voltada para a política e para entretenimento. Pouco em 2021, quando nós produzimos o artigo, comparado a essas outras áreas, pouco era explorado de literatura. Então, foi isso que nos chamou a atenção. E o Spotify, ele está entre os 10 aplicativos mais baixados. Estava, em 2021, segundo semestre, entre os 10 aplicativos mais baixados no mundo. Então, por que esse consumo, essa ascensão? Porque o podcast, você consegue escutar as informações, ou seja, uma matéria jornalística, seja um texto literário, o que for, simultaneamente a outras atividades, enquanto você está dirigindo, enquanto você está em uma academia, enquanto você está fazendo atividades em casa, enfim. Então, ele ocupa um papel do rádio, no entanto, você seleciona o que você quer escutar. Audiobooks sempre existiram, desde CDs, fita cassete, já existiam audiobooks. Então, a gente vê essa retomada desse consumo por áudio da literatura nesse novo veículo, mas não é uma novidade. O que a gente tem de pensar aqui, seja por um audiobook ou num podcast, você tem a narrativa de um livro que ela foi pensada para isso. Ela foi estruturada, perdão, adaptada para isso, mas não foi pensada para isso. Então, como acontece esse processo de recepção? Você quer falar sobre a recepção, Tcheli? Tem aqui duas citações do Antônio Cândido que fala bastante da estética da recepção e o horror está muito relacionado a isso. Então, ele precisa que o leitor seja envolvido. E todo o processo de comunicação pressupõe um comunicante, no caso, o artista, um comunicado que é a obra e um comunicando que é o público que se dirige. Graças a isso, define-se o quarto elemento do processo que é o efeito e um jogo permanente então de relações entre os três que formam uma tríade indissolúvel. E aí a gente precisa então analisar como é sendo a obra escrita e a obra narrada, falada e como é essa recepção, qual é o manejo do horror, como ele consegue, quais as estratégias para se escrever horror e envolver o leitor e quando isso passa para o áudio, quais estratégias a gente pode usar também para envolver o leitor. Como o Lorenzo disse, o primeiro contato que cada um de nós teve com o conto foi diferente, cada um por uma mídia. E isso muda também. Então, por exemplo, isso é uma experiência pessoal. Na leitura, eu costumo ter bastante medo de narrativas de horror, mas na leitura passou tudo bem. De ouvir, isso já provocou outras reações e me envolveu mais com o medo na escuta do conto. Aí a gente entra, tem alguns trechinhos para ouvir também, talvez a gente tenha que passar um pouquinho rápido, não é, Lorenzo? Vamos então para as análises que a gente fez, não é, Tcheli? Pensando na leitura, no texto escrito, a narrativa, ela começa com uma mudança. Então, você não tem nenhum efeito de horror no começo da narrativa, no texto escrito. Então, o pato e o vecino, Paula se mirou as mãos enrojecidas e marcadas depois de empujar várias canastas de livros, mientras Miguel pagava e se despedia de os homens da mudança. Então, você começa com uma cena de inscrição da mudança, ou empurrar caixas, pagar o caminhão de mudanças. No primeiro trecho, aqui a gente marcou, é quando começa a haver sinais de horror aqui nesse trechinho. Le havia aparecido uma mulher muito amável e tolerante. No contrato, diz que não pode ter mascota, mas não lhe dão pelota. A mim me encantam os bichos. Então, você já começa a ter assim, alguma coisa errada aqui, ela está abrindo uma exceção para eles. E essa ênfase que ela dá, não pode no contrato ter bicho em casa, mas a gente abre essa exceção para vocês. E aí começam palavras como desconfiança, tuvo que admitir que se havia posto paranoico, e os indícios do horror começam a ser dados só depois da cena da mudança. no entanto, quando a gente migra para a mídia auditiva, nós temos o registro de voz, que pode ser uma voz toráxica, pode ser uma voz mais anasalada, você pode ter uma voz mais ali produzida na garganta, a entonação, o ritmo, a sonoplastia, a musicalidade, que já podem trazer o efeito do horror antes do que aparecia no texto escrito. Então, Tiele, eu vou para análise auditiva, tudo bem? Claro. Eu ia comentar só isso, que no texto, com essas palavras, não que o horror apareça, mas vai criando uma atmosfera. E aí a gente, ouvindo o conto, agora o Lourenço vai mostrar como já é uma outra experiência. Espera aí, deixa eu aqui, 30, opa, opa. Então, esse é pelo YouTube. ...del vecino, Mariana Enríquez. Paula se mirou as mãos enrojecidas e marcadas. Então, aqui é exatamente onde começa a narrativa, mas essa vinheta introdutória, ela já é um efeito de horror já produzido pela musicalidade que nós não teríamos no texto escrito. E algo parecido encontramos na outra narrativa no Spotify. se escuta que alguém se acerca não tem mas tudo estará bem. e... o que é o que é o que é? O Pátio do Vecido. E a tia falou que ela escutou, ela já também, quando ela escutou isso, ela falou, nossa, mas o horror vai ser muito mais potencializado. Só que ao decorrer das narrativas, isso se perdeu. Nesse segundo, que é o do Spotify, não tem mais efeito de sonoplastia, o ritmo com o qual ele narra te dá sono. Então os mecanismos de horror que a gente reconheceu no do Spotify, nesse segundo, apesar dessa super introdução, que até parece uma abertura de filme antigo, essa sonoplastia de terror, ela é quebrada com a narrativa. Por esses elementos aí da fala. O ritmo, a entonação, a amorosidade com a qual ele narra. Ele lê... Os únicos momentos que ele muda a entonação é quando tem uma citação direta. Já no do YouTube, a gente tem uma musicalidade de fundo durante todo o conto, e em um momento, quando tem o bater a porta, né, bateram a porta, eles colocam o efeito de sonoplastia do bater a porta e pausas. E essas pausas geram a ansiedade que a gente fala. O que vai acontecer? Aquele suspense, como a gente tem, por exemplo, num filme. Então, eu vou colocar só o trechinho da porta aqui. Duny havia tenido allí un perro. A eso se refería... Aqui. Então, a gente já percebe o efeito de sentido. Agora, para a gente comparar, ouçam no Spotify. Sim, peraí. Os golpes que ela despertaram eram tão fuertes que ela fizeram dudar. O mesmo trecho. Então, aqui parece que ele está contando para uma criança algo comum, ou para qualquer pessoa. E o efeito que tem na entonação, na pausa e na sonoplastia, como potencializam o horror no podcast, no áudio pelo YouTube. Na parte final. Eu continuo. Oi, você, Thiele? Pode ir. Pode continuar, Lorenzo. E a gente conclui depois. Tá. Então, a gente tem mais quanto tempo? Acho que o tempo já acabou, na verdade. Tá. Então, vamos para a conclusão. Mas aí eu dou dois minutinhos para vocês finalizarem, né? Bom, o horror acontece explicitamente, o horror, o grotesco, o conto é insólito, né? A gente está falando sobre isso, mas o horror acontece no final, que esse monstro que existe na casa do vizinho, que não é um monstro, é uma criança, que a gente não sabe se ela está sonhando, ou se aquilo é real. Enfim, ele come o gato dela, né, Thiele? A gente está quebrando todo o efeito de horror. Com o spoiler, a gente acaba rompendo com o horror. Mas essa narrativa, ela trabalha exatamente com essa assistente social que teve uma situação delicada envolvendo crianças no trabalho. E quando ela muda para essa nova casa, ela vê o que parece ser, porque vê por cima do muro, então não vê com clareza, mas o que parece ser uma criança acorrentada no quintal do vizinho. E ela, em um momento, tenta invadir, invade a casa do vizinho, mas não encontra essa criança. E quando se depara, ao final, é uma espécie de um menino misturado com um gato, com um tipo de animal. E aí, se voltamos ao conto, a gente vê que, desde o começo, ela queria morar com o marido e a gata, a gata viria depois. E esse menino come a gata no final. Então, tem todo esse mal-estar, essa atmosfera pesada. E uma descrição de um ambiente muito sujo, né, Thiele? Há muita sujeira na descrição. Desde esse menino, essa criança, e o ambiente onde ele vive. Então, causa uma repulsa na leitura. E esse mesmo efeito da repulsa, a gente notou nos dois áudios. Mas, no YouTube, ele é muito mais potencializado pela entonação, pausa e musicalidade, né, Thiele? Isso. E aí, por fim, para a gente já finalizar mesmo, Mas, com o texto, nós estamos aí diante daquelas palavras. E a gente pode voltar, pode ler de novo. E essa atmosfera que vai se criando. E, então, foi a tentativa de comparar com essa mídia de áudio. Quais os recursos podem ser utilizados? Quais utilizaram nesses dois? Como o Lorento falou, um se utiliza um pouco mais de uma manutenção ali da sonoplastia. Tenta colocar um pouco mais de impacto nos conflitos, nos nós, que vão acontecendo ao longo do ponto. Ao passo que o do Spotify tem uma vinheta que já assusta, coloca um sussurro, coloca uma modulação de voz. E, de repente, narra a história um pouco como se você estivesse lendo. Mas você não está lendo, está ouvindo. Então, a nossa ideia aqui é trabalhar um pouco essa transmedialidade do conto para a escuta. E a gente, na conclusão, coloca essa observação que, nesse processo transmediático, intermediático, o conto pensado como um conto escrito, ao sofrer esse processo, os efeitos podem ser potencializados, dependendo das estratégias usadas. No entanto, ele é limitador à nossa imaginação. Porque, ao ler, o cenário que eu construo, a partir das minhas ferramentas, do meu conhecimento, no auditivo, ele me limita a sentir, a perceber, na verdade, com os instrumentos que são utilizados na narrativa. Então, ele acaba sendo um pouco mais limitador. Como eu, que consumi a primeira vez pelo Spotify, ele me apresentou muito menos horror do que depois o consumo pelo YouTube. E, depois, no escrito, eu já estava condicionado a pensar de acordo com as narrativas que eu escutei, com a entonação deles, com as pausas dele. Então, acaba sendo um pouco mais limitador o auditivo. É isso. Excelente exposição. Agradeço, né, a Tielia, ao Lourenço. Cortou, né? Estão me ouvindo agora? Sim. Teve uma interrupção. Eu dizia que eu fiquei encantada com a apresentação de vocês. Excelente proposta, né? E muito bem demonstrada. Slides também. Daqui a pouquinho, a gente dialoga um pouco mais sobre o trabalho, a pesquisa de vocês. Ok? Muito obrigada. E nós damos, então, continuidade agora, a segunda apresentação. O Evandro Abreu Figueiredo Filho vai apresentar a comunicação intitulada As Dimensões do Amor, na obra Crônicas de Menino, do autor maranhense Marcos Fábio Belo Matos. Palavra é sua, bem-vindo, Evandro, e ótima apresentação para você. Muito obrigado. Muito obrigado. Então, boa tarde a todos, todas as pessoas que estão compondo esse momento aqui magnífico, né? Nessa tarde. E eu sou o Evandro, sou aqui do Maranhão, de São Luís. Sou professor da Universidade Estadual do Maranhão, também na Universidade Selva. E esse trabalho que eu escolhi é um pouco também para divulgar a nossa literatura maranhense, né? É parte de um trabalho que eu apresentei na minha dissertação de mestrado. Na verdade, é um subtópico que eu escolhi para apresentar aqui para vocês. E é um trabalho que nos remete à memória e à literatura infanto-juvenil. Então, essa obra do Marcos Fábio Belo Matos, nosso escritor aqui, da nossa cidade, do nosso estado, ela se encaixa nesses dois perfis, de memória e de literatura infanto-juvenil. Então, eu escolhi esse livro para trabalhar a minha dissertação de mestrado. E o livro é este daqui, não sei se vocês estão percebendo. Crônicas de Menino, um livro bem pequeno, que trabalha com crônicas bem curtas, até porque o autor, o Marcos Fábio, além de ser escritor, além de ser formado em letras, ele também é jornalista e trabalha uma filosofia chamada de minimalista. Em poucas palavras, a gente consegue dizer ou comunicar algo que você diria com mais palavras. Então, ele é adepto dessa filosofia minimalista e o livro dele, Crônicas de Menino, é um livro que trabalha com muita objetividade. Ele trabalha, cada crônica, com uma lauda, com uma lauda e meia, duas laudas, no máximo três que ele utiliza. Então, a obra, o meu trabalho é intitulado As Dimensões do Amor, na obra Crônicas de Menino, do autor maranhense Marcos Fábio. E tem como problema, que dimensões do amor aparecem na obra Crônicas de Menino, do autor maranhense Marcos Fábio Belo Matos? Tem como objetivo geral, analisar as dimensões do amor presentes na obra Crônicas de Menino, do autor maranhense Marcos Fábio Belo Matos. Um pouco do livro, um pouco da obra Crônicas de Menino. É um livro que interrelaciona memória e literatura infantil juvenil. Então, a gente vai abordar um pouquinho algo relativo à memória logo em seguida. É uma obra que foi escrita em 2005. Então, ele tem mais ou menos 17 anos de publicação e agora o escritor vai reeditá-la. O autor, narrador, já adulto, rememora a sua infância, vivida numa cidade aqui do Maranhão chamada Bacabal. Ele nasceu em Bacabal e a obra rememora isso, essa infância dele. E é uma obra com Crônicas curtas e objetivas, que abordam as brincadeiras, a família, os amigos, os espaços memorialísticos, os amores. Daí eu escolher, com relação a esses amores, as dimensões do amor, que, na verdade, são três que a gente vai já falar sobre ela. A obra possui temáticas regionais que transcendem e chegam até um universalismo. Então, é regional por quê? Porque a gente está ali no território, no espaço físico onde ele nasceu. E essas temáticas todas, elas transcendem e chegam até uma universidade. Então, a gente pode perceber tanto o trabalho com a memória individual quanto com a memória coletiva, que foi proposta pelo Maurice Raubach. Então, tem essa visão. Quando trabalha a parte regional, um pouco de memória individual. Quando parte para as memórias coletivas, é o universalismo, nós temos a memória universal. Então, é mais ou menos essa que é a minha proposta aqui de apresentar para vocês. Memória. O que é memória? Memória é um elemento indispensável para aqueles que necessitam voltar a um passado que marcou as suas vidas, que interfere no presente e influenciará o futuro desses indivíduos. É como a história, né? A história trabalha, uma ciência que trabalha o passado, mas que influencia o nosso presente e planeja o futuro. Então, a memória pode ser encaixada, basicamente, nessa proposta da história. Então, o termo memória nos remete àquilo que faz com que o sujeito tenha consciência da identidade. Então, a memória vivenciada pelo Marcos Fábio na obra, pelo autor-narrador, transcende. E isso vai fazer com que haja uma influência muito forte na sua identidade. E também a questão de que é uma obra tão gostosa de ler que, quando você começa a folhear algumas passagens, alguns capítulos, algumas crônicas presentes na obra, você acaba por vivenciar também. É como se você vivesse em Bacabal, na época que o Marcos Fábio viveu. E isso traz essa questão do regional transcendendo o universal. A memória coletiva, a individual dele, transcende a memória coletiva. Tá bom? Já a identidade conecta-se ao tempo. Conhecer a si mesmo, segundo o Lutman, é uma identidade diacrônica, histórica, que se constrói da matéria do tempo. Essa síntese entre o tempo e a identidade, ela é realizada pela memória, de acordo com Ian Asma, em 2008. O Porriquet, ele diz que, com relação à memória, e em consonância com Aristóteles, que a coisa lembrada é a primeira abordagem que aparece. Ou seja, ele esclarece que a memória é do passado. Então, ele rompe com o conceito de memória dado anteriormente, que trabalha passado, presente e futuro. Então, o Porriquet, ele trabalha apenas a memória no passado. E essa memória atrelada a episódios que ocorreram há algum tempo, de forma diacrônica, de forma histórica. Então, tem essa visão aí da memória dentro da narrativa do Marcos Fabio Crônicas de Menino. A literatura infantil-juvenil, também, que é uma outra temática do livro, como as demais literaturas, foi capitaneada pelas questões diacrônicas. Ela tem a sua origem a partir de uma literatura oral, vocês sabem que a literatura oral, que é também chamada de primordial, é a primeira, ela foi passada de geração para geração através da oralidade. E deixou, e ainda deixa, muitos contributos para a literatura ocidental, para a literatura de todos os países. Então, nós temos essa percepção aí, não só a literatura infantil-juvenil, mas toda a literatura. Ela começa, basicamente, por essa oralidade. Então, até o início do século XX, pensava-se que as leis ditas biológicas regiam exclusivamente a memória. Ou seja, quem fala isso é o Bergson. O Bergson fala que a memória estava atrelada às leis biológicas. Ou seja, os sujeitos eram os únicos que tinham responsabilidade por recuperar o seu próprio passado. O Raul Bachs, ele volta com isso e apresenta a memória individual e a memória coletiva. E traz definições acerca da inclusão do fator social a esse estudo ao mostrar a relação profícua entre o que é individual, no caso da obra Crônicas de Menino regional, e o coletivo, o universal, essa transcendência. Tá bom? Então, com relação à memória coletiva proposta por Raul Bachs, ela é atribuída a uma entidade coletiva chamada Sociedade ou Grupo. Ele diz, lembrando-nos, contanto, que nos coloquemos no ponto de vista de um ou vários grupos e nos recoloquemos em várias correntes de pensamento. Então, antes da gente falar mesmo sobre a memória, as dimensões do amor, melhor dizendo, a gente tinha que fazer essa relação entre a memória e a literatura infantil-juvenil dentro da obra Crônicas de Menino. O Von Simpson, que é o outro autor, ele esclarece que a memória coletiva é expressada nos lugares de memória, caracterizadas por obras literárias, de arte, hinos oficiais. No caso de Crônicas de Menino, ela é ambientada dentro de Bacabal, na cidade de Bacabal onde ele nasceu, e que ele passa por todas essas experiências. Então, na visão do Pierre Nojard, são sobras, ou seja, locais, locais onde se conserva uma consciência comemorativa numa história que ele insiste em chamá-la, já que ela a despreza. Então, no caso desses lugares de memória, Bacabal é o espaço em que o autor Marcos Fábio traz consigo essas experiências da sua infância, da sua adolescência ou pré-adolescência. Então, nessa abordagem, este trabalho se preocupa em mostrar que a obra Crônica de Menino é uma viagem pelas lembranças, pelas reminiscências infantis do autor. As lembranças de uma criança se projetam como uma referência dispensável. Elas acontecem em lugares marcados socialmente, como o corão, a casa, o jardim, a escola, a igreja, e são sempre observadas pelo ambiente familiar. Então, a família, como fala o Riquet, é importante nesse processo. Então, é no âmbito da família que a imagem se desloca, porque estava nele contida desde o começo e dele nunca saiu. Então, para a criança, o mundo nunca é vazio de seres humanos, de influências bem-fazejas ou malignas. Então, a família, vocês vão ver mais tarde na minha análise de alguns trechos da obra, a família é importante. Então, ele fala sobre o tio, ele fala sobre a mãe, ele fala sobre o pai, dentro da obra dele, e que a gente vai já perceber aqui nas dimensões do amor. Então, que dimensões do amor são essas que a gente tem? A gente tem praticamente três dimensões do amor. O amor eros pode ser dividido, melhor dizendo, em eros vulgar ou eros terreno. Essa divisão foi feita na obra O Banquete, de eros terreno e eros divino. O eros divino é aquele amor platônico, o amor, o eros que não chega a se concretizar materialmente. Já o eros vulgar ou terreno é o amor carnal, aquele amor carnal mesmo, de sexo e tal. Então, isso tudo foi dividido da obra O Banquete. Então, o mesmo pode ser percebido no tocante às dimensões do amor. Eros, filha e água. Cada uma é responsável por administrar cotidianamente nas pessoas esse sentimento de sensável à humanidade, no caso, é o amor. O primeiro, ou seja, o eros, extremamente passional, sexual, pode ser percebido de duas formas, o eros vulgar o terreno e o eros divino ou platônico, aquele sem contato físico. Já o segundo é voltado mais para a amizade, o carinho externado à família e aos amigos. Esse amor, esse amor chamado filha, ele é um amor sólido, porque ele constrói parcerias, eros. E o terceiro, por sua vez, se estabelece a partir da perspectiva de um amor puro, desinteressado, visa a coletividade, a humanidade. Então, no livro Clônica de Menino, alguns desses sentimentos alocados e as dimensões do amor aparecem gradativamente na narrativa e estabelecem inter-relações que perpassam do regional ao universal e isso através da memória individual. É uma transmissão da identidade cultural, coletiva a pessoas que consequentemente compartilham dessas lembranças. Então, essas dimensões do amor presentes na obra Crônicas de Menino, elas também trabalham nesse aspecto regional. A memória individual proposta pelo Raul Bax até atingir o coletivo na visão do universalismo, da universalidade. Certinho? A obra Crônica de Menino apresenta de certa forma umas em menor escala, outras em maior, as três dimensões do amor mencionadas acima. No livro, Marcos Fábio aborda o amor eros, só que não é o amor carnal, não é o amor vulgar, até porque é um livro voltado para crianças e adolescentes, faz parte da literatura infantil-juvenil. Então, ele não traz esse amor eros carnal, ele traz o outro eros, o eros divino, que é o amor platônico, que é colocado no banquete, na obra, o banquete de Platão pela personagem Pausanias. Então, em algumas passagens da Crônica, aparece também em muitos trechos o amor filha e apenas uma parte da obra possui a dimensão árabe, que é o amor mais universal, o amor mais voltado para aspectos da religião, aspectos voltados para questões universais, sentimento para o próximo. E assim vai. Então, Marcos Fábio traz para a Crônica de Menino o eros divino e o amor platônico, em três narrativas. Então, a primeira narrativa que nós vamos analisar aqui é a narrativa Meninas, a segunda, a narrativa Cési e a terceira, a narrativa Ela. Então, nessas três crônicas, Marcos Fábio trabalha esse amor platônico. Então, um trecho de Meninas. Meninas eram alvo de todas as nossas atenções. Não havia muitas no grupo que eu frequentava, mas as que andavam por lá eram bonitinhas. As meninas com quem eu convivia eram do Cési ou da igreja. As da minha rua eram poucas, quase todas mais velhas que eu. Algumas meninas me arrancavam paixões infantis. Aí aparece essa questão do amor platônico. E ficaram lá no fundinho da lembrança uma doce saudade de realizações. Então, essa palavra irrealizações transmite essa ideia do amor platônico, do amor eros divino. Tá bom? A outra passagem nós temos aqui no conto dela. Um dia ela entrou na sala de aula e entrou ao mesmo tempo em mim. Eu tinha uns 13 anos, ela acho que 17. Fazíamos a sexta série das pertinências no Césio. Chamava-se Bem, deixemos os nomes para a ciência dos anjos da guarda. Uma outra passagem desse mesmo conto ela. Sonhei com ela durante muitos anos. Depois que ela foi embora da cidade, foi de repente como chegou. Acho que nem tive tempo de me despedir. do que disseram na partida. Fiz questão de não acreditar. Então, aí também aparece essa questão do amor eros divino. A outra, o conto Césio. Enquanto vivi em Bagabal, vivi no Césio. E por lá aprendi um monte de coisa boa. Por lá conheci, convivi com meninos e meninas de quem até hoje tem saudades. Por lá me apaixonei um monte de vezes. Alguns namoricos e muito platonismo. Bem aí é a presença do amor eros divino marcante. Na palavra platonismo que o Marcos Fábio utiliza. Então, percebe-se um amor não concretizado, guardado na memória do narrador, transcendental. É um amor compreso no mundo das ideias como idealizado por Platão. Certo? Então, nessas três passagens nós temos a presença do amor eros platônico ou divino. O amor filho agora em crônicas aparece em vários trechos da obra, como nas crônicas da Serraria. Lembrando que o amor filho é aquele amor voltado para o amigo ou para a família ou para pessoas que fazem parte da nossa vida e nós acabamos considerando-nos como amigas ou como parte desculpa de uma família como um ente familiar um ente querido que acontece na obra na crônica Conceição que a gente vai analisar. Então, uma dessas passagens diz assim Paizinho tinha também uma carroça com a qual ia pegar casca de arroz para fazer caeira. Caeira é um monte de madeira coberta com casca de arroz para fazer carvão. Paizinho era um nome carinhoso na questão do amor ágape o carinho com um amigo ou com um familiar que todos chamavam o avô do narrador. Quando ele passava lá em casa não tinha jeito desvencilhava-me do que estivesse fazendo e ia com ele pegar a carrada lá na usina às vezes lá embaixo no eixo perto do rabo do cavalo. Outras vezes ele me dava felicidade de ir em cima segurando o cabrecho e guiando a carroça e orgulhoso sorrindo nos lábios e acompanhando e acompanhando pelo olhar amoroso do meu avô. O conto aqui é a serraria. Então nessa abordagem o amor filha como já mencionava antes caracteriza-se pelo amor aos amigos e no caso da crônica a serraria a um ente querido no caso o avô do narrador. Em Mamãe que é outro conto e em Dona Conceição que também desculpa outra crônica Mamãe e Dona Conceição são outras duas crônicas do livro Crônicas de Menino. As mesmas características da crônica citada anteriormente a serraria aparece olha algumas passagens aqui Minha mãe era uma santa como santas são todas as mães só que a minha santa tinha um altar mais elevado que as demais era uma santa meiga pura honesta uma voz suave e doce mesmo naquelas horas em que ralhava e me puxava as orelhas Mamãe teve uma presença muito forte na minha vida teve não ainda tem mesmo agora que já não a tenho presente Deus a levou para santificar ainda mais o paraíso graça de Maria era este o nome da minha da minha mãe era linda os cabelos pretos longos e lisos o corpo bem desenhado gestos macios e educados então conta Mamãe que também traz essa dimensão desculpa essa dimensão filha então nessa crônica o amor de filho pela mãe é puro sincero é tão grande que ele a compara uma santa característica presente no amor ágape que é o próximo que nós iremos receber em Dona Conceição que é outra crônica ele diz assim Dona Conceição era professora particular ensinava-me na casa dela uma casa simples mas muito aconchegante logo que chegávamos tínhamos que tomar a lhe a benção de início fazemos com respeito não demoro não demoro vou já finalizar depois com respeito e um sentimento familiar Seição ensinava com amor e atenção dia desses encontrei Seição na rua parei o carro e fui falar com ela mostrei-lhe a minha filha desejei-lhe felicidades dei-lhe os dois abraços mas antes de tudo tomei-lhe a benção transformou a ex-professora dele ele tinha respeito em um ente familiar Marcos Fábio persevera sobre o amor uma antiga professora que se transformou em amigo finalizando já o amor ágape que é o puro sincero aquele amor que transcende de modo tímido somente aparece em um trecho do livro que é esse agora mamãe teve uma crucial influência na minha formação tinha pouco estudo mas muita vivência uma fantástica experiência de vida uma formidável capacidade de dar conselhos certos o seu senso de humanidade daí a questão do amor ágape a humanidade o senso de justiça de respeito que carregam ainda hoje então nessa obra crônica de menino aparece esse amor pela humanidade na presença da mãe do narrador ao aconselhar as pessoas e tentar melhorar o mundo característica futral dessa dimensão do amor denominada dimensão ágape e as considerações finais nós temos assim nesse aspecto baseado em todas essas passagens citadas percebe-se que há a presença das três dimensões do amor na obra crônica de menino cada dimensão transcende aspectos regionais memória individual e chega a um certo universalismo e isso faz com que se desenvolva uma memória coletiva cultural de grupos sociais que acabam por se identificar com uma delas já falei anteriormente que muitas narrativas você consegue identificar para a sua vida mesmo pois como diz Raul Bax o sujeito não precisa fazer parte sincronicamente ao mesmo tempo do ambiente para desfrutar dessa universalidade tá bom então aqui eu tenho algumas referências que eu usei e o meu muito obrigado pela atenção de todos Obrigada Evandro pela exposição daqui a pouquinho nós vamos para o debate para a interlocução e nós vamos encaminhar a próxima apresentação que é a apresentação da Dara é literatura e criação e lembranças do porvir de Helena Garro Dara Batista Fernandes palavra é sua Dara boa apresentação Olá boa tarde todo mundo me ouvindo certo? Sim bom é o chão Dara como dá para ver eu sou psicóloga sou mestranda do programa de pós-graduação de psicologia estudos da subjetividade da Luf Niterói minha apresentação vai contar com menos recursos visuais que a dos meus colegas não vou exibir nada vou só falar e ler aqui o título da minha fala como a Cláudia colocou é literatura e criação em as lembranças do porvir da Helena Garro que é essa obra aqui a Helena Garro ela é uma escritora mexicana e uma das precursoras disso que a gente chama de realismo mágico e apesar dela recusar esse rótulo por ela acreditar que ele tem uma função puramente capitalista e incapaz de abarcar todo o plano de fundo cultural e latino-americano envolvido nessa escrita pensei que seria importante trazer essa classificação por ser uma nomeação que permite que a gente compreenda que há esse jogo com o mágico e com a fantasia na narrativa dela um fantástico que é introduzido e diluído organicamente no texto sem que ele precise se tornar exclusivamente fantástico como alguns clássicos que a gente vê por aí bom meu objetivo dentro desses 15 minutos é o de tecer uma costura entre alguns elementos que compõem a perspectiva deleziana a respeito da literatura e a obra de Helena Garro que é uma boa impulsionadora ou intercessor em termos delezianos para colocar em questão aspectos compartilhados da história e da realidade dos países latino-americanos As Lembranças do Porvir é uma obra de 1963 então só para localizarmos 100 Anos de Solidão é publicado quatro anos depois em 67 portanto é bem do começo da década do chamado boom da literatura latino-americana e nessa obra a gente conhece um povoado chamado Ixtepec de uma maneira bem singular que é através da narração da própria cidade que ganha uma voz um pensamento e uma memória dessa forma nós acompanhamos o curso de um determinado período da vida nesse lugar com a cidade estando dotada de uma materialidade que a permite estar simultaneamente fora do tempo e às vezes dentro do mais ínfimo instante dele essa escolha peculiar de um protagonista personagem narrador que é um espaço violentado e resistente se relaciona com o próprio título da obra Ixtepec insiste em se lembrar do porvir que buscaram lhe privar o tempo enquanto passado ou enquanto futuro é um ponto constante no discurso desse narrador que encontra no porvir uma alternativa à violência que se fez tão presente em suas terras onde toda manhã não era o curso das estações que alteravam a aparência das árvores mas os corpos enforcados suicidados e pendurados em seus galhos as lembranças do porvir concede a uma cidade da América Latina o poder da memória e o poder de narrar-se atribuir esses poderes a uma porção do continente americano que é e sempre foi tão múltipla e ao mesmo tempo tão violentada e impedida de contar a sua versão da história é um ato de uma potência subversiva que talvez só a literatura e a arte possa encarnar nessa intensidade segundo Deleuze Gattari em O Que É a Filosofia a literatura é antes de tudo um ser de sensação e nada mais dotado da capacidade de desfazer a organização estabelecida da tríplice percepção afecção e opinião através da criação de uma linguagem intensiva ou intensa que tem a potência de produzir um desvio nos clichês da linguagem e da vida justamente por dizer algo incluindo uma intensidade que usualmente não está presente quando se diz alguma coisa trata-se de uma experiência que força o pensamento a vislumbrar um outro possível a aprender outras alternativas que o impeçam de se sufocar para Deleuze quando o escritor ou a escritora consegue através de procedimentos próprios de desvio e de minoração da língua constituir uma nova sintaxe e criar essa linguagem intensiva ou intensa temos acesso a uma vida que sem isso seria desconhecida a literatura torna a linguagem capaz de revelar a vida nas coisas através desse processo que ao exceder as formas já conhecidas já sentidas e já percebidas permite um encontro com o novo uma abertura para a diferença e para a resistência dimensões essas que podemos localizar na obra de Garro o plano de fundo das lembranças do porvir pode ser apontado como a guerra cristeira que aconteceu entre 1926 e 1929 no México e que foi uma resposta à repressão e à violência do Estado contra a Igreja mas apesar de reconhecerem essa costura com um acontecimento histórico específico não se trata exatamente de um romance histórico a obra consegue atingir um pessoal comum compartilhado principalmente pelo povo latino-americano que durante o século XX foi alvo da violência e do silenciamento imposto por inúmeras ditaduras sangrentas mal resolvidas e também negadas até hoje Deleuze em crítica e clínica afirma que não se escreve literatura com as próprias lembranças com exceção de uma situação que é a de fazer dessas lembranças a origem ou a destinação coletiva de um povo por vir ainda enterrado em suas traições e negações No que se refere à história dos golpes de Estado e da violência de Estado na América Latina temos lembranças e histórias comuns que presentificadas pela literatura são capazes de nos impulsionar para fora de uma realidade que ainda hoje busca negar e apagar esse passado que ainda é presente A literatura possibilita que através da intensidade não apenas se tenha notícias históricas e informativas mas que seja construída uma outra sensibilidade dotada da potência de deslocar certas opiniões e posições que talvez por outras vias não seriam afetadas As lembranças do por vir consegue atingir um comum compartilhado pelos povos menores Menor aqui não se refere a uma dimensão quantitativa ou qualitativa no sentido de inferior mas é um trabalho de desvio que o pensamento deleziano aproxima da literatura Deleuze vai pensar a enunciação literária em termos de enunciação coletiva de um povo menor ou de todos os povos menores que só encontram expressão no escritor ou na escritora esse menor como eu disse longe de ser um adjetivo quantitativo se refere a um povo que não é chamado a dominar o mundo que não deseja se tornar um modelo único e apagar a diferença e que se diferencia por natureza do maior do hegemônico e dos vencedores segundo a narrativa dominante nessa perspectiva o literário se afasta de uma produção intimista e individual não se trata de escrever a partir de um trauma pessoal específico mas de produzir buscando a potência de um impessoal que é capaz de ultrapassar o individual e atingir o singular em seu mais alto grau acessando e criando assim um povo que compartilha um comum que não antecede a própria obra em outros termos para Deleuze referenciado fortemente em Blanchot a literatura emerge de um poder de destituir a primeira pessoa de enunciação ou seja o trabalho literário prescinde ou transborda a concepção de um eu individualizado para Deleuze a obra é um bloco de sensações autônomo e independente de seu criador que não pode ser explicado por uma biografia na obra de Garro essa dimensão coletiva de enunciação se materializa na resistência evocada pela trama em as lembranças do por vir a resistência aparece desde a primeira frase aqui estou até a última aqui estarei Estepec insiste em persistir e em se lembrar essa dimensão da resistência compõe também toda a construção narrativa através dos personagens e das histórias que nos são apresentadas as prostitutas encarceradas não desistem de procurar uma fuga de seus carrascos o louco senhor presidente não abdica de sair de casa na missão de capturar as palavras da violência que segundo seu delírio quando soltas pela rua levam aos assassinatos dos rebeldes Felipe Hurtado em uma de suas primeiras aparições do romance faz um diagnóstico sobre o que mais acometia Estepec além da constante violência de Estado ou talvez por conta dela a incapacidade por parte de seus habitantes de fantasiar em um contexto de violência que mata quem não se subordina Hurtado propõe a perigosa resistência de imaginar um outro possível propõe que faça um teatro busca incitar a capacidade de fantasiar outra realidade posteriormente Júlia que até então era amante do mais temido general de Estepec o general Rosas foge com o Hurtado o casal resiste ao apostar na realização de uma fuga impossível que se dá por meio de um acontecimento inesperado e também impossível o congelamento real da passagem temporal o tempo para e permite que um plano de fuga falho desde o princípio se execute que o casal escape de uma fuga impossível que se realiza a um porvir inimaginável as lembranças do porvir abrem um espaço para um respiro e para um alívio para quando o ar já não mais consegue circular a obra permite que ao experienciarmos sua história nossas percepções afetos e opiniões sobre esse contexto tão presente na história e no presente da América Latina como um todo saiam do lugar comum se presentifiquem e se desloquem a realidade de estepeque e a vida se misturam se diferenciam se confundem e se intensificam convocando-nos enquanto leitores a talvez também insistir em criar no impossível fazendo com que esqueçamos que o impossível é inevitavelmente a condição para qualquer criação e não seu impeditivo não 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 que que não Acho que a Cláudia está tentando voltar. Bom, a gente está tendo um probleminha, mas... Parabéns, Dara, parabéns também, Tiele, Lourenço, Evandro, pelas apresentações. Deixa eu dar uma olhadinha, a Cíntia chegou, ela se encontra aqui. Cíntia Aparecida Lemes. Não? Acho que ela faltou, né? Então, a gente já pode dar início à nossa interlocução, ao diálogo. Ver se tem algum comentário sobre as apresentações. Excelente. Ainda não se ouviu. Ainda não se ouviu. Ouvi a Dara. Problemas técnicos comuns nesse contexto. Sim. Dara, como você chegou ao realismo fantástico? Porque na educação básica isso não nos é apresentado. Na faculdade a gente já estuda mais. Como que você chegou ao realismo fantástico? Então, eu posso falar da influência de um amigo, que é também meu orientador, que é o Leonardo Almeida, que sempre comentava, assim, e aí em algum momento eu cheguei ao gabo e aí não saí mais, né? Legal. Conseguem me ouvir agora? Agora sim. Opa! Que bom. Tecnologia tem dessas, né? É impossível a gente terminar uma sessão de comunicação sem alguma entrevista. Então, obrigada pela paciência. Eu entrei novamente aqui para tentar driblar aí com esses problemas, né? Com as questões técnicas. Deixa eu dar uma olhada, ver se a gente tem alguma pergunta para interagir. Leonardo Almeida comentando, esse é um dos mais lindos livros da literatura latino-americana. Acho que eu acredito que seja a respeito agora da apresentação da Dara, né? Falando sobre o trabalho da Helena. Isso, perfeito. Então, muito bem. Gostaria de, em primeiro lugar, antes da gente iniciar aqui para iniciarmos a nossa conversa, agradecer as apresentações e parabenizá-los também, né? Excelentes falas que nós tivemos essa tarde. Uma tarde muito produtiva, por sinal, né? Falamos aí sobre diferentes assuntos, né? Literatura maranhense com o Evandro, parabéns, né? Falando sobre a intermedialidade, né? Com a Tiele, com o Lourenço. E agora finalizando com literatura mexicana. E essa personalidade que também foi, né? Transgressora, que também travou uma luta muito grande, né? E ela foi casada, a Helena foi casada com o Otávio Paz, né? Um relacionamento bem conturbado. Um casamento de 22 anos. Tiveram uma filha também, Helena, daí com o H, né? E teve aí toda essa, travaram essa guerra aí em relação ao sentimento, às ideias, enfim, né? Que acabou também interferindo na obra. Mas também foram leitores um do outro, né? E isso contribuiu muito para nós, né? Para a literatura, nós que ganhamos, né? Teve questões pessoais? Sim, mas também nós ganhamos aí, não podemos deixar de comentar em benefícios literários, digamos assim, né? Como nós não temos nenhuma pergunta, eu queria deixar aqui o espaço para se vocês tiverem algum outro comentário final para essas questões que vocês expuseram nas apresentações, nas comunicações, né? Começando pela Tiela e pelo Lorenzo, falando sobre a intermedialidade, esses efeitos de horror, né? Realmente, né? Quando vocês colocaram no início, né? Esses efeitos sonoros, a sonoplastia, esses recursos, as modulações de voz, o efeito de horror, ele vai impactar mais, né? No ouvinte, e com certeza vai ser diferente da leitura, né? Então, concordo, se quiserem comentar um pouquinho antes, né? Da gente passar a palavra para a Ivandra e para a Dara, algo que vocês não tiveram tempo de expor, que, né? Quinze minutos é pouco, a gente acabou ultrapassando um pouquinho, mas estava tão boa a conversa que eu deixei todos falarem, né? Não quis interromper. Tiela e Lourenzo, gostariam de acrescentar algo? Bom, sim. Que não conseguiram abordar na comunicação. A gente começa, a gente não para. Não, então não. Então vamos começar pela Dara, que ela é sucinta. Brincadeira, podem falar rapidinho, aí depois a gente passa para a Evandro e para a Dara também. Alguma dica de leitura, por onde começar a pesquisar, né? Por onde eles podem acompanhar vocês, ler vocês também, ou sobre o tema. Palavra de vocês, Tiela e Lourenzo, já que iniciaram, né? Então, dois minutinhos aí, vamos cronometrar. Senão, ninguém fala. Não, tá bom, pode cortar, gente. Não, imagina, brincando. Faltou a gente expor, né? Mencionar também são os efeitos psicológicos, né, Tiela? Do horror. E talvez a Dara até possa contribuir com alguma coisa aqui. É muito interessante ter pessoas de outras áreas, né? Não só na área de letras, acadêmica. Mas a gente começou a fazer um levantamento de efeitos psicológicos ali do horror. Naquela última parte, né, Tiela? Sim, a gente emprestou da psicologia, a teoria do Freud e da psicanálise, em que o horror, ele faz a gente se conectar com nós mesmos, né? E aí dá para fazer uma boa relação com a teoria da psicanálise, como o próprio Stephen King fez também, tanto nas obras dele como nos ensaios sobre o horror. E queria comentar, realmente faltou isso, mas eu queria comentar que realmente foi uma mesa muito boa. Eu gostei dos temas, como se entrelaçaram de certa forma, de como faz a gente pensar também em outras vertentes da literatura hispano-americana, latino-americana. e agradecer mesmo. E como a Dara comentou, a literatura tem um viés que não é um comprometimento histórico e pela narrativa fictícia dela, ela consegue alcançar muitas vezes esse coletivo que muitas vezes fica invisível, muitas vezes é muito sutil, e a literatura alcança. Eu acho que isso acontece nas três obras que a gente apresentou aqui. Perfeito. Lourenço, quer acrescentar algo mais? Não, só um agradecimento mesmo. E reforço que foi bem produtivo e interessante ter essas perspectivas. Nós trabalhamos, nós, da área de letras, com a literatura hispano-americana. O Evandro, que traz aí uma literatura regional, latino-americana, brasileira, portanto. E aí a gente tem de uma outra área efeitos que a gente até analisa com uma certa superficialidade, Tcheli, porque não somos da área. Então isso me chamou muito a atenção. Eu gostei de ter alguém de outra área para analisar esses efeitos, o próprio mecanismo do realismo fantástico que a gente se interessa tanto. E trabalhando com o realismo mágico também, essa vertente aí, uma das categorias ou das vertentes do fantástico em si ou também conhecido hoje, mais utilizado no Brasil também, do insólito, que é o termo aí que a Ampol, vertentes do insólito ficcional, utiliza, o GT do professor Flávio Garcia também, nós do insólito, então que eles acabam utilizando e sendo recorrente quando a gente trabalha com essas questões voltadas para algo que você não consegue explicar segundo esse mundo regido pelas leis naturais, trocando assim, falando genericamente. Evandro, gostei muito você comentando sobre, trazendo algo que é nosso, do Brasil, algo mais regional. Eu sinto que nos últimos anos nós temos resgatado muito, e você comenta sobre isso, falando sobre história, sobre identidade, comentando, entrelaçando literatura, história, identidade, e trazendo aspectos aí, produções do Maranhão. Então, que você comente um pouquinho mais também para deixar aí algumas sugestões também de leitura ou algo que você não conseguiu abordar na sua fala e gostaria também de mencionar agora neste momento para a gente encerrar. Então, mais uma vez agradecer a recepção de todos, de todas, parabenizar o Lorenzo, a Tchelle, a Dara, o Leonardo também, que foi sensacional aqui nos bastidores, dando força para a gente aqui, e a professora Cláudia também. Agradecer a todos pela oportunidade nesse momento, nessa passagem, que eu digo que é muito, que foi sensacional, que foi singular, uma tagem de temáticas bem interessantes. E eu sou professor de literatura maranhense também, sou professor aqui das duas universidades, na Universidade Estadual e da Universidade Selma, sou um defensor assíduo da literatura maranhense. E a nossa literatura, ela vem passando por um momento de renovação, tem muita gente boa produzindo, muita gente trabalhando temáticas de memória, trabalhando a literatura infantil e juvenil. Então, essa minha fala hoje é uma fala para que a gente possa mesmo divulgar. O professor Marcos, ele é um autor que já milita há mais de 20 anos, 20, 25 anos, na escrita. Inclusive, hoje, ele é vice-reitor da UFMA, na Universidade Federal do Maranhão, aqui, o professor Marcos. E, quando eu peguei a obra, ele li, e eu falei, não, isso aqui dá uma dissertação de mestrado. A presença dela ser bem pequena, de ter mais ou menos 75 páginas, mas são temáticas, são crônicas bem sucintas, que você analisa, que você faz, pode buscar o Hawax, pode buscar o Riquet, pode buscar o Asma, os autores que trabalham a memória, outros autores que trabalham literatura infantil e juvenil, mundo afora. Então, é mais ou menos isso. Essa é a minha proposta. E é isso. sobre isso sinto, falo pouco, mas eu quero agradecer todos vocês por essa tarde fantástica. Muito obrigado. Obrigada a você, Evandro. E passamos a palavra também agora à Dara, que finalizou e fechou com chave de ouro, trazendo aí as contribuições da psicologia, esse novo olhar, e associando literatura, colocando em diálogo literatura e psicologia. Dara, mais alguma coisa que você gostaria de mencionar, alguma sugestão, algo que não comentou na sua fala, ou que possa vir a interessar quem, sobre a Helena, sobre quem ouviu você apresentando agora? Bom, eu queria agradecer também, acho que essa parte do trabalho de pesquisa talvez seja uma das partes mais legais para poder ouvir os colegas e pensar a respeito de outras questões e, enfim, receber outras referências. em termos de sugestão, acho que é evidente que é que todo mundo leia As Lembranças do Porvir, porque é um livro que realmente vale a pena ser lido. Eu vi aqui que tem uma pergunta no chat a respeito do papel da memória no livro da Garro, enquanto um processo de resistência. Para responder ela, eu vou pegar interessado uma ideia que está no Paul Recker, que é a respeito da dívida que a história muitas vezes tem com a memória e como que essa dívida ela consegue ser sanada ou pelo menos manejada quando a gente tem produções que partem da arte como a literatura, como o cinema, como tudo isso que vai talvez na contramão do que uma história hegemônica busca apagar ou silenciar ou fazer como se fosse menos importante e me parece que um livro como esse da Helena Garro consegue fazer esse papel de nos convocar mesmo a uma outra posição em relação a todos esses problemas em relação ao nosso presente também. E no mais é isso, obrigada, gente, foi muito bacana poder ouvir vocês e ter esse momento de troca. Nós agradecemos em nome da comissão organizadora do primeiro SILAC gostaria de parabenizá-los novamente pela belíssima exposição por compartilhar os saberes nessa tarde tão produtiva por também aprender muito com vocês hoje. Agradeço a atenção de todos os que estão nos ouvindo também, nos assistindo e já faço aí o convite para a próxima sessão de comunicações agora na parte da noite e também para a palestra na verdade de três grandes professores pesquisadores na belíssima mesa redonda de encerramento amanhã à noite. E agradeço também muito imensamente aos idealizadores do primeiro SILAC que é o Rodrigo e a Juliana e aqui mais proximamente a nós o Leonardo Torres nos acompanhando nos assessorando e hoje nesta tarde ele está duplicado um homem duplicado ele está na sala A e na sala B quem é bom ocupa dois lugares ao mesmo tempo então muito obrigada Leonardo e agradeço especialmente a vocês por essa tarde tão produtiva ok? boa tarde a todos